Você gosta de sustentabilidade? Então escuta essa. Os investimentos em energia limpa foram responsáveis por 10% do crescimento do PIB mundial em 2023, o que corresponde a cerca de 320 bilhões de dólares. Tudo isso graças às políticas governamentais e demandas de mercado voltadas para as práticas sustentáveis. As principais economias do mundo apresentaram dados interessantes. 6% do crescimento do PIB dos Estados Unidos foi em investimentos em energias limpas, graças aos programas governamentais e ao mercado de carros elétricos, que está em ascensão por lá. Na China, 20% do crescimento do PIB foi devido ao mercado de energias renováveis. O gigante asiático aumentou sua capacidade de geração e apostou forte na venda dos veículos elétricos. Por fim, na União Europeia, as energias limpas corresponderam a um terço do crescimento do PIB, por suas metas de descarbonização. Mas falta o Brasil nessa, né? Políticas públicas direcionadas para a transição energética são fundamentais para a sobrevivência do nosso planeta. Diz aí nos comentários o que você achou desses números e comenta também o que você espera para a Energia em 2024.